E aí galera, beleza? Começar mais um vídeo muito louco aqui pro canal, Sam Selba. E o Gugu já deu uma risada, esse corno, viados, inferno, hein, cuzão. Foi ou não, seu merda? Tá vendo? Olha só, cara. Pode ser também, não dá nada, seu merda. Vamos fazer aqui um helicóptero, o Arthur tá pilotando essa bagaça, tem aqueles busão tão ali, vão explodir essa bosta quando chegar o trem, caralho. Tem o teu respeito aí, ó, é senhor merda. É isso aí, é senhor merda. Mister merda. O Brian aí tá dizendo que essa mijada não foi só mijada não, hein. Foi algo a mais, hein, Arthur? É, foi nesse meio tempo. Eu tenho certeza que ele cagou lá. Foi lá, foi uma punheta também. Foi isso que o Brian falou. Aqui, eu vou mostrar pra vocês no mapa que eu vou conectar o trem. Quando eu tenho que fazer uma coisa, eu nem saio, eu nem peço licença. Eu tô chegando, mano. 30 ó, 1500 metros, 1700 metros. E vai chegar essa bagaça, hein. Como é que eu tô vendo isso? Ah, tá. Só tô olhando o março no mapa. Mas é lerda, hein. Ih, sumiu os ônibus ali, galera. Ah, todo mundo acreditou. Todo mundo tirou do pau na hora, velho. Eu acreditei fácil, velho. Isso aqui, merda. Nossa. Eu já tava procurando uma gagada aqui, que eu saio do fundo do meu coração. Daí a volta no mapa inteiro no trem aqui. Se vocês deixam sumir o busão... Já pensou, cara? Não, imagina aguentar o Arthur depois falando pra gente fazer isso novo. É. E eu ia ter que dar outra volta no mapa, né? Vamos ver. Vamos ver quantos metros tá. E vamos ver ele bater aqui. Se não travar, a gente vai lá do outro lado e vê ele bater lá. Eu quero ver se eu vou sobreviver em cima do trem. Olha o trem. Olha o trem. Onde deu. Fala aí, Sano. O trem tá vindo? Não, não. Eu disse que eu ia olhar o trem. Mas era o correr, era tu e não era o março. Foi a 30 metros, mas não tá tão perto, cara. Enganei. Pega o coveu, mano. Ô, Arthur, já apanhei de cara já, mano. Colocar o quê? Não, só vira um tiquizinho, só. Eu vou pegar uma rocket. Vou explodir todos os busão, mano. Deu, 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 deu. Sacanagem, hein, velho. Vou pegar uma rocket e já vou explodir tudo, mano. Que isso, velho. Já vindo passagem. Ô, o trem. Ô, o trem. Ô, o trem. Ó, o bicho vindo, rapaz. Ô, o bicho vindo. É o bicho vindo, moleque. É agora aí. É agora aí. Ô, o trem. Ô, o trem. E o Márcio do trem. Ó, o cara tá freando, mano. O cara tá freando. Vai parar, vai parar. Vai parar merda nenhuma. Valeu. Uh, minha livre. Passa bonita, hein. Caralho, eu diminuí um milímetro. Agora tem a segunda barreira, hein. A segunda barreira tá mais forte que a primeira, hein. Não, galera. Meu hominho nem mexeu em cima do trem aqui, mano. Dá nada, né? Parece que não aconteceu nada, cara. Deu uma tremidinha. De leve. Quero que ele faça da segunda barreira, hein. Ih, não vai, não dá nada. Essa daí ele passa a direita. É, se eu fosse eu, eu sou. Essa daí ele passa fácil. Abaixa o helicóptero, Arthur. Se eu fosse você, sai do ônibus. Abaixa aí, bem perto do... Isso, deixa... Nós tá forçando o ônibus contra os outros, olha. Ó, isso que dá. Quando a pessoa não tem o que fazer no GTA, ó. Fica aí, ó. Fazendo essas coisas aí. Olha só, galera. Deixa eu dar um recadinho pra você. Pra você que tá assistindo o vídeo, eu vou dar um recadinho. Vai lá, mano. Vai ter uma parte 2 agora. Vai ter uma parte 2 só com caminhão fora de estrada. Vixi. Caralho, velho. Ô, Vertu, você tá bom, Arthur? Pouso em cima do trem. Pouso em cima do trem de helicóptero, Arthur. Não sei se tá bom, não. Do outro. Tô tanto, não. Você viu, Sam? Você viu? O que eu tava fazendo ali com o Eduardo? Ih, o que você tá fazendo ali sozinho, esses dois? Não, cara. Eu tava forçando... Eu tava forçando o ônibus contra aqueles dois. Tava forçando, Eduardo? Contra aqueles dois ônibus. Não. Tá forçando o Guzulio. Não, não. Não, não. Não, a gente botou dois de lado. A gente botou dois de lado e dois de frente. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, mas tá uma putaria. Caralho, cara. Dá pra matar os quatro, hein, mano? Não, dá não. Nós vamos pousar no trem agora, pra finalizar o vídeo. O soldado máximo. Ele tá muito ruim ali onde ele tá. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Depois da ponte, Arthur. Não dá, velho. Aqui não dá. Espera aí de prazer. Lá na frentinha tem uma reta. Lá na frentinha tem uma reta. Sobe no trem, Corrêa. Sobe no trem. Vai, vai, vai. Ah, ele me atropelou, velho. Vou tentar de novo. Pega um carro e vem. Pega um carro e vem. Não pega aqui e ele é copo. Ah, deixa. Ih, vai terminar na frente, ó. Eu vou correndo atrás no trem. Pode ir, pode ir. Vem. Quem tá vindo aqui? Me dá carona aí. Ah, cara. Poxa. Ó, ó, Arthur. Lá na frente. Pode ir seguir, né? Ó o Guga aqui, mano. Você tá fodão, hein, Guga? Eu sou bichado. Aonde que vai terminar essa bagaça? Pode ir. Não termina nunca, mano. Vai virar aqui, ó. Vai virar aqui, ó. Vai virar aqui, ó. Ó lá, ó. Ah, ali. Ali é onde? Não tô vendo. Aqui, ó, bem do lado. Tem duas pontes aqui, ó. De trem de ferro. Ele vai passar por ali, ó. Onde correu, tá? Trem de plástico. Aí, ó. Vai sair. Tem uma corrida aqui em cima do trem, mano. De cerâmica. Fazer uma corrida aqui, Guga. Vamos. O Arthur vai pôr no trem e nós vamos correr no trem, hein. Céu. É agora, Arthur. É agora, Arthur. É agora, Arthur. Tá aqui, ó. Tô treinando já. Ó o correio, caiu, mano. Ele fodeu. Subi, subi. E o correio pegou o correio também. Aí. Ó os caras pousando já ou não? Ai, caralho. Eita, caralho. Puta, ainda fiquei em cima do trem ainda, né. Caralho. Vamos pousar no trem, hein. O correio. O correio tá com medo. É agora, Arthur. O negócio tem que ser mililitrosicamente isso. Aí, eu achei que ele ia errado. Ih, o trem enganou todo mundo agora, hein. Pô, Arthur, é o bichão do piloto, hein. Agora, Arthur. Agora, vai. É bichona. Arthur, é bichona piloto. Ih, não vai dar não, arremeter. Arremeter. Fudeu, não, fudeu. Vai explodir esse helicóptero. Desce no baixinho, desce no baixinho, Arthur. No baixinho dá para descer. Na curva não, Arthur. Ai ai ai. Olha ali, olha ali, desceu. Foi um cusão, cara. Desceu mesmo, velho. Eu não morri, eu não morri. Desceu, velho. Essa foi boa pra caralho, vamos tentar pegar o trem de novo. Valeu, galera. Abraço por trás e beijo na bunda, falou. Não vai dar. Não deu para pegar o trem. Vamos finalizar o vídeo por aqui, galera. Quem gostou dá like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.